Com o Blend, ao clicar no Blend, eu devo definir uma geometria para minha base. Ao invés de finalizar, eu posso definir também aqui já a minha altura, 5 metros de altura. Mas ao invés de conseguir finalizar, eu vou clicar em Edit Top para delimitar a geometria da minha base. O que é que vai acontecer? Quando eu finalizo, a minha base vai estrudar, não reto, não perpendicular, mas em direção à geometria do meu topo. Se eu quiser voltar para editar, eu posso editar somente a base. Lembrando que precisa ser um contorno fechado e finalizar. Ele dá um jeito de unir aquela base. Se eu clico aqui ainda e quero modificar um pouco como os versos estão se triangulando, eu posso clicar nesses pontos e ir mudando essa triangulação também ou resetá-las. Ou mesmo fazer um twist e ir modificando a forma que a triangulação está sendo trabalhada, tanto no topo como na base. Resetei, ele volta à condição original e posso finalizar o meu objeto. Aqui você pode configurar o início da extrusão, o final da extrusão, aqui o final da extrusão, 4, o início, o metro. Você pode configurar o material e pode configurar onde aquela modelagem vai estar visível. Então, na planta baixa, ficha de frente ou de costas, esquerda ou direita e nos níveis de detalhamento tais.